Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Agora nós estamos aqui para conhecer o novo single da Juliette, chamado Xodó. A Juliette tem feito bastante lançamentos, graças a Deus ela tem alimentado bastante a carreira dela com várias músicas maravilhosas. E eu estou curiosíssimo para ver como o Xodó vai ser, porque pela capa eu senti uma vibe meio São João, com aquela maçã ali do amor. Então eu particularmente adoro essa época, essas comemorações de São João, então eu estou muito ansioso, ok? No final do vídeo eu vou deixar meu veredito, então fique comigo para você poder contribuir com a sua opinião, ok? Então bora para o vídeo. Quero, quero, por causa do passarinho, será? Hum, ninho. Hum, olha gente, que envolvente. Olha que legal o instrumental, deu uma baixada agora para o verso. Bem romântica e bem good vibes. Canta, minha rainha! Então pessoal, essa foi Xodó da Juliette. Eu lamento ter perdido o lançamento de Solar, né? Ela fez o lançamento de Solar e eu não participei da cobertura, não comentei, não vi. Mas eu escuto hoje em dia e gosto bastante de Solar. Eu acho assim, a Juliette tem vindo de uma sequência de lançamentos muito bons e que tem agregado bastante na carreira dela. Mas essa música Xodó me levou diretamente para o IP no início ali da carreira dela e que eu gosto bastante, né? O IP da Juliette é a melhor fase da carreira dela? Não sei dizer. Ela fez coisas melhores depois do IP? Sim, mas substanciais, coisas que aproximavam mais ela da cultura dela. O IP foi muito fechadinho ali, muito feito a dedo, né? Mas essa Xodó me resgatou as memórias do IP e que eu gosto bastante. Eu acho que é artisticamente muito bonito, muito bem pensado. E ela executou muito bem o que foi proposto para ela, porque ali não tem muito da Juliette, né? A gente já sabe. Mas é um momento que eu gosto, né? Como eu disse, artisticamente é um bom recorte da carreira dela, que ela começou muito bem. Então ela tem melhorado bastante vocalmente, né? A vocalização dessa música está muito bem feita, a edição, tudo muito bem pensado. E eu tenho certeza que ela já se encontrou, né? Esse ritmo é muito Juliette, ela tem uma característica bem própria. Ao mesmo tempo que ela me lembra artistas como o Duda Beat, ela consegue me imprimir também uma personalidade só dela. Então eu acho que a Juliette é a única nesse sentido, então eu gosto bastante. E Xodó não foi exceção, tá? Gostei muito, muito, muito. Estou ansioso para o clipe. Espero que tenha, né? Todos têm tido aí recentemente. Então eu espero que tenha clipe para Xodó. Mas essas são as minhas opiniões. Agora eu gostaria que você também deixasse as suas aí nos comentários, para a gente continuar a conversa sobre Xodó logo mais, ok? Então por hora é só. Um grande beijo e até o próximo. E aí